Rapaz, eu acho que caiu Gente, caiu aí a transmissão Mas vamos voltando, vamos voltando Cadê o Thiago? Chama aí, Thiago, de novo Caiu a transmissão aqui O pessoal tava reclamando Que tava caindo a transmissão Acho que agora vai Voltou De novo, cara, tá se tornando praxe Isso aí, hein É tua, é a bronca, é? É, sou a bronca, viu? O pessoal vai clicar Aperta o X do Não, não, não Não foi isso não, foi que caiu mesmo Aqui a transmissão Vamos lá, desativei os comentários aqui, Thiago Pra gente começar Vamos lá, pra gente começar Aqui, Thiago, o pessoal aí que não te conhece O pessoal tá entrando, eu tô avisando aqui nos grupos também Do Telegram É, te apresenta aí pro pessoal O teu nome, tua idade Se puder falar a tua idade Da onde que tu veio Fala aí um pouquinho sobre você Galera, eu tenho Eu sou Thiago Aquina São Tavares Eu tenho 31 anos Formado em administração Pela Universidade Estadual de Fortaleza Do Ceará E é isso Eu passei no último concurso aí da PRF 2019 Eu tenho uma trajetória curta Porém, muito feliz Na área de concurso público Eu tô aqui pra esclarecer algumas dúvidas E até mesmo Pra pessoas que tem, assim Que tão começando Tão um pouco desnorteada De por onde começar O que fazer Eu e o Matheusinho aí A gente tá Ajudando essas pessoas A gente Nosso A nossa principal missão Depois que a gente entrou nessa carreira É manter viva essa chama De motivação dentro de vocês Que vocês não desistam Porque tem muita gente que desiste No meio do caminho E aí Quem desiste não passa Aquela Velho clichê Que cai em toda hora Show Show de bola, Thiago Então é Então é Cearense, né E tudo Vamos hoje Pra gente ser assim Bem Bem objetivo Com as pessoas Que fizeram as perguntas Praticamente é mais você Que vai falar Que aí eu vou Fazendo as perguntas Porque o foco hoje é você Ontem eu estive aqui com o Balheiro Tu deve ter acompanhado também Sexta-feira vai ter uma outra Uma outra colega aqui conosco Só tá aqui Só a galera de peso Show de bola Então, Thiago Eu já vou arrebentar aqui Nas perguntas E já vamos começar Começar falando assim Eu quero te fazer Uma pergunta minha Uma pergunta minha Obviamente que ninguém Pensa que vai ser O primeiro lugar No concurso público Eu tive essa Essa grata É uma grata surpresa Eu tive isso lá no TRT11 Quando eu fui aprovado Também em primeiro lugar Lá no cargo de técnico judiciário E você foi primeiro lugar Aqui no estado do Amazonas Um cargo muito concorrido Assim Tu já esperava ser primeiro Como é que era a tua mentalidade Quando tava estudando Efetivamente pra esse concurso? Cara Quando eu converso isso aí Ninguém acredita, né? Assim Concurseiro mesmo Por mais profissional que seja Que Por exemplo Você era um cargo Você é um Assim Pra mim é uma inspiração Eu Eu Teve um time No concurso da PRF Ninguém sabia Quando é que ia sair E eu tava estudando Pro PCAM, né? E eu vi Te acompanhei E tal Então eu sabia Que você tava trabalhando Eu só sabia Que você estudava Pra carreiras policiais Obviamente a gente não se conhecia Pós-concurso Então assim A galera que só estuda Como eu A gente não pensa Nem a galera que só estuda Pensa que vai passar de primeira Ou que tá 100% preparado Não existe isso E muitas coisas acontecem No caminhar do concurseiro Altos e baixos Desânimo Eu cheguei a estar com o nível Daquele hormônio do estresse Como é que é o nome? Que eu esqueci agora É o Cortisol Cheguei a estar com o cortisol altíssimo É tipo assim Quanto mais eu dormia Eu me acordava cansado Do mesmo jeito Entendeu? Então assim Essas coisas desmotivam Vai minando Se a pessoa não tiver Um psicológico preparado Vai minando E aí eu Tive um termo de namoro Antes do edital sair Eu tive um tio internado No hospital Entendeu? Na UTI Tava com câncer Então eu tive tudo isso E eu não ia fazer a prova Eu tava estudando Naquele assim Como é que eu posso dizer Na inércia Sabe como você já tem aquela rotina É aquela mesma coisa De vamos supor De um cara que não é atleta De fisiculturismo Mas ele vai pra academia Todo dia É basicamente o que eu fazia Então Como eu já tinha criado O hábito de estudar Por mais que eu não quisesse Eu sentia falta Eu estudava todo dia Eu diminui o ritmo Eu diminui o ritmo Por essas coisas que aconteceram Na minha vida Mas eu não deixei A hospedagem E assim eu fiz Fui conhecer Ponta Negra Eu fiz um tour na cidade Como se fosse a última vez Que eu viesse conhecer a cidade Pra você ver, né, cara? Parece coisa de filme Mas você não acredita Quando Deus escreve lá em cima Não tem homem na terra Que destrua os planos Tu acha que isso ajuda Na pressão, assim, da prova É o cara ficar mais... Cara, eu acho que isso Eu acho que isso foi O essencial pra eu ter passado, Matheus Com certeza isso foi o essencial Pra eu ter passado Porque eu fui com pressão zero, cara Um dia antes da prova Eu fui pra um casamento Entendeu? Eu comi peixes Que eu nunca tinha comido na minha vida Podia no outro dia me fazer mal Entendeu? Então assim Cara Uma dica que eu posso dar Já deixando esse insight aí Que você deixou É que A pessoa Por mais que ela esteja preparada Em termos de conhecimento Ela precisa Preparar o mental dela, certo? Então assim Simulado é bom Porque você também Você não consegue, obviamente Simular uma pressão do dia da prova Mas quanto mais você conseguir Simular aquele ambiente de estresse Melhor Entendeu? Então era Eu posso dizer O meu irmão Ele fazia simulado Escutando funk Que ele odiava E hoje ele é odiador Fiscal de Rondônia Entendeu? O cara tinha os métodos dele Mas ele disse Olha Eu faço isso Porque uma prova Que eu fui fazer Um cara ligou Um carro de som Do lado de fora Da faculdade E passei a prova Toda sem conseguir Me concentrar Entendeu? Cada um tem seu jeito Show de bola Então segura o simulado aí Que vai ter essa pergunta E tu vai falar Bastante sobre o simulado Então assim Thiago Tu teve ali Um pré-edital E um pós-edital Mudou muita coisa Do teu ritmo Ali pré-edital Você falou de uma rotina E tal Já tinha um hábito Como é que foi a tua rotina Pré e pós-edital? Se mudou? No pré-edital Eu considero que Os primeiros meses Cara É o mês gás Do concurseiro É aquele cara Que tá correndo ali Ele vai com tudo Porque é sede de conhecimento Pá, pá, pá E pega tudo Aí depois que ele começa A rodar o edital Uma, duas, três Aí começa a entrar no marasmo Ele vai abrir o livro De revisão dele Os carderninhos de resumo dele E vai ver Porra, eu sei onde é que tá Cada palavra Aí ele começa a se desmotivar É aí Onde ele precisa encontrar força Porque ele não sabe O dia da prova Então assim Meu pré-edital Foi muito forte Só que aí eu fiz O concurso do agente penitenciário Que foi o meu primeiro concurso No estado de Ceará Aproveitei Incluí só as matérias Que eram diferentes Eu nunca desviei O foco da PRF Completamente Porque pra depois Voltar ao ritmo Mas é muito difícil Então dá pra encaixar Concursos estaduais Você estudando Pelo federal Porque 70% São matérias afins E aí eu continuei Fazendo as fases Do concurso do agente penitenciário E estudando Fazendo curso de formação E estudando Eu quase saí Do curso de formação Por nota Caramba Porque eu continuei Estudando pra PRF Aí me formei Depois do edital Nosso esquema de plantão Trabalhava um dia E falgava três É o mesmo da PRF hoje Escalava 24 por 72 Só que lá Era permitido Você trabalhar Três dias seguidos Então eu trabalhava três E ficava nove Em casa papirando E nesses três dias Que eu tava lá Eu baixava aplicativos De celular Pra fazer questões Entendeu? Então eu sempre Dava um jeito E O meu pré foi muito forte Eu tive essa queda Um pouco Um mês antes do edital Por causa Desse contexto Que eu te falei No começo Da Viu de chamada aí Agora O pós-edital Cara Eu foquei assim Eram 48 resoluções Se eu não me engano Então era muita coisa Muita novidade Entrava a geopolítica História da PRF Algumas coisas Que a gente não tava estudando Então eu foquei só nisso Revisão e questão Eu fazia uma média De 500 questões por dia Eu tava assim Tipo Exterminador de questões Cara Era assim Era um negócio assim Absurdo Se você for me perguntar Cara Treino é treino E jogo é jogo Se você for me perguntar Tiago Você fez quantas questões Eu fiz com certeza Mais de 30 mil questões Pra essa prova da PRF Só de simulado Eu fiz mais de 120 Já começa daí Eu vi Eu vi Eu vi que você fez Muitos simulados Inclusive o Projeto Caveira Que você fez Ele posta lá E aí eu já quero te mandar Nessa pergunta Simulados Em que momento Que tu começou A fazer simulados Tiago Cara Isso é a pergunta Que eu mais escuto Eu posso começar Com um mês Dois meses Cara Você pode começar depois Mas entenda Que o projeto Ele não para Então vamos supor O projeto começa Dia 1 de janeiro Você começou a estudar Junto com o projeto Abril Se você começar A fazer o simulado Em março O projeto já está acabando Já está no décimo simulado Vai iniciar o projeto Você pode comprar E fazer depois Beleza E corrigir seus erros Só que eu também Eu tinha aquilo Tipo assim Eu precisava ter um parâmetro Do que eu estava estudando E era bom E era bom eu fazer Porque como eu tinha uma meta De fazer muitos simulados Pra mim era independente Se eu começasse a fazer Três ou quatro meses depois Eu só ia postergar isso Então eu comecei logo Óbvio que minhas notas Como eu não tinha visto A edital inteira Eu comecei com três meses de estudo Eu terminei o edital Primeira vez De rodar com quatro, cinco meses Final do quarto mês Lá pro quinto mês Então assim Com três meses Eu tinha visto Em 50, 60% do edital Estudando Full Pra PRF 24 horas no dia Então assim Eu tenho Se eu for dizer Quantas horas líquidas Eu estudava Que é só um indicador Eu falo muito de indicadores Porque o pessoal usa muito Indicadores quantitativos Só Mas você tem que mesclar Quantitativo Qualitativo Você pega só a quantidade de horas É um indicador burro Entendeu? Então Era quantidade de horas Era Qualidade de sono Quantidade de horas dormidas Até isso eu colocava Então Percentual de acertos Eu tinha tudo planilhado Eu sou um cara Que eu não tenho muita Afinidade com eletrônica Então assim Esses aplicativos Que tem aí Que eu sei que tu já estuda Tu até aconselha o pessoal Estudar aí Marcando e tal Marca texto Recortando e colocando Eu sou tudo anotado Eu sou arcaico pra caralho Eu sou tudo anotado É até uma coisa Que eu quero te perguntar Tiago Porque assim Muitas pessoas Me perguntam muito Apesar de eu mostrar Os pdfs As marcações Eu também sou um cara Que gosto de estudar Anotando E aí foi uma das Mais perguntas Que fizeram aqui Pra ti Cara Se o Tiago O 01 Do concurso Tinha mania De fazer resumos Essas coisas Ele escrevia Eu vou te pedir Eu vou te pedir 10 segundos Eu vou te pegar Os cadernos aqui Pra te mostrar A quantidade de cadernos Que eu tenho de resumo É rapidão Segura aí Pega lá Eu vou ativar Os comentários Enquanto isso Pessoal Pra quem tá chegando agora Tô conversando com o Tiago Ele foi o primeiro lugar Da PRF Aqui no Amazonas O colega do Ceará E tá aqui participando Conosso na live Hoje Já vai O único defeito Do Tiago aqui É que ele é palmeirense Entendeu Pô Isso aí é pra acabar Resumozinho aqui Dá pra ver Informática Informática Vamos lá Informática Aí o cara vai E abre As páginas Tá tudo aqui anotado Tudo de caneta Certo Óbvio que A minha letra é horrível Tá pessoal A minha letra é horrível Vocês não vão conseguir entender Mas é um garrancho Tá certo Aí eu fazia os esquemazinhos Do professor na sala de aula Anotava com os PDFs É tudo um garrancho Você tem até coisa desbotada Porque cai café em cima Esses resumos Eu tinha um amigo Que eu lembro muito Do terceiro ano Que ele passou Entre os primeiros de medicina Na faculdade federal Lá E era muito concorrido Ele falou assim Cara Eu sei quando o cara estuda Se ele olha pro caderno do outro Pro livro Pra apostila Que lá a gente Recebeu as apostilas E a página Tá toda branquinha Ele nem tocou na apostila Se ela tá toda Rasgada Manchada de café Tem formiga Amassada no meio Isso é porque O cara usa Eu não vou mentir Matheus Assim Eu me cansei De por exemplo Eu dormir Sonhando com o que Eu tinha estudado No dia Naquele dia E do nada Esqueci alguma coisa Acordar Pegar meu resumo E ler Não posso esquecer isso Não Eu vi esse prazo Do processo penal Eu vi isso Esqueci Aí eu ia lá no resumo E olhava Cara Isso é natural Isso é muito natural O pessoal pergunta Às vezes Se você Endoida Tipo Não existe uma fórmula Do sucesso Entendeu É o cara Tem que se dedicar Tem que fazer Aquele estudo ativo Grifar Prestar atenção Na videoaula Apagar naquele tempo É tipo Esquece o celular O meu celular Ele ficava do meu lado Mas porque eu tenho Muito controle sobre isso Eu só Ativava redes sociais Num determinado Período no dia Eu me isolei do mundo Não Eu bebia Eu ia pra festa Só que eu Não cometi excessos Eu fazia minha meta diária E eu não cometi excesso Se eu beber Eu vou beber Pra no outro dia Acordar de ressar Que me estudar Não Então a pessoa Tem que ter esse limite Entendeu É equilíbrio Esse equilíbrio Exatamente É saudável Você tem que tornar isso O mais saudável E confortável Possível Porque é uma rotina Você não trabalha Você não quer que seu trabalho Seja o mais confortável Como o nosso hoje É uma maravilha Então assim Tiago Só uma coisa que você falou aí Que me chamou a atenção É essa questão Que eu sempre falo Do processo A pessoa tem que viver A pessoa tem que viver o processo Muitas vezes As pessoas querem assim Cada um tem uma forma Por exemplo Você teve um tempo Um certo tempo Eu tive um certo tempo Só que são processos diferentes A gente tem que viver Esse processo Não é, cara? Olha essa caneca O cara é muito boçal Gostou, cara? A caneca que eu ganhei No curso de formação Olha, pessoal Da minha turma Eu tenho uma aqui Eu tenho uma aqui Da minha turma também Alfa 5 Não, mas a minha foi sorteio A minha foi sorteio A minha mala imagem O xerife Ó É Você tem que viver Esse processo É mais do que isso Você tem que acreditar No processo Tá certo? É O método de estudo Não é tão importante Quanto Você crer Ou não nele Porque cada um Usou um método Diferente Dificilmente você vai pegar Os caras que passaram Todos aqui no Amazonas Estudar E tinham Um método igual De estudo Eu Me arrisco a dizer Que ninguém Tem um método Igual ao outro Então assim Cada pessoa Tem um ritmo Diferente Tem uma assimilação Diferente Tem o seu tempo Diferente Certo? Então Você tem que acreditar O que eu posso dizer É você tem que acreditar É a mesma coisa Eu falo muito Não é uma receita Se você vai Num nutricionista E pede hipertrofia Pro cara Se você for em 10 Ele vai te dar 10 receitas diferentes Mas é tudo o mesmo resultado É hipertrofia Uns você iria crescer mais rápido Outros mais lento Isso vai de cada um Mas quem é que sabe Mais do que você? Quem é que entende O seu comportamento Mais do que você? É você cara Até quando você procura Coaches e mentores Você tem que passar Muitas informações Pra esses caras Pra eles poderem Traçar um plano de estudo Que se adeque Ao seu perfil De pessoa Entendeu? Então assim Não adianta Tiago Em cima disso aí mesmo Não te cortando Mas é porque já É em cima disso A pergunta do Yuri É porque eu falo demais Pode me cortar mesmo Essa é a questão Da falta de foco Porque você está falando Sobre isso E aí muitas pessoas Acabam perdendo esse foco Tu teve esse problema De procrastinar E como que tu Solucionou isso? Cara Eu sempre fui um cara Muito disciplinado Muito Muito Extremamente disciplinado Eu resolvi parar De beber um ano Eu disse assim Eu não vou beber um ano E parei E você sabe Que eu gosto de cervejinha Então Eu sou muito disciplinado Quando eu disse assim Eu vou sair do emprego Cara Eu saí do emprego Uma semana depois Eu já comprei os cursinhos Que eu tinha que comprar Já montei o meu birô Com a minha mesa de vidro Minha cadeira confortável Você tem que ter Um ambiente confortável E de estudo Você vai passar Muitas horas sentado Naquela cadeira Não adianta Comprar uma cadeira de plástico Porque é barata É 40 reais Enquanto o outro Era 150 Que vai durar muito mais E vai te dar um conforto Diário muito maior Entendeu Tu não vai te sentir Dor na coluna Que é outro tratamento Tu vai ter que fazer depois Porque tu passou Sentando errado Ou com a cadeira desconfortável Então assim Eu procuro adequar Minha rotina De acordo com o meu Com a disciplina Que eu tenho Então se Eu tava com foco Pra PRF Cara Eu não mudei Esse foco Durante essa trajetória Eu estudei dois anos E dois meses Focado nisso Sugiram outros concursos Eu fiz É tanto que se eu for falar Da minha prova da PF Você vai errir Da minha nota líquida Que eu tirei lá Eu tirei 38 pontos líquidos Pra papiloscopista Tentando fugir de contabilidade Que caia pra gente escrivão Pra você ver Eu não foquei nesse edital Tinha física Matéria que não caia na PRF Matéria de física Só caiu Que não caiu na PRF Tinha matéria de química Biologia Que eu só estudava Só estudei no ensino médio Então eu papoquei Papiloscopista Mas isso não me abateu Porque o que é que eu fiz? Eu fiz uma análise da prova Do que eu vim estudando Eu tava estudando direito Como é que eu fui em direito? Fui bem Eu tava estudando português Como é que eu fui em direito? Fui bem Informático? Fui bem Então pronto Era isso que me importava Entendeu? Aí você tira 38 litros na PF 99 na PRF É totalmente Focos diferentes Entendeu? É foco diferente E aí A pergunta da Fabiana Qual foi a maior dificuldade Que você encontrou Na trajetória De teus estudos? Tu tinha alguma dificuldade Que pode ser Trabalho De repente família Ou até mesmo Uma disciplina Eu não tinha Eu não tinha incentivo Da família Eu não tinha incentivo Da minha mãe Minha mãe odiava Carreira policial Certo? Quando eu passei Pra agente penitenciário Eu ouvi uma frase Que até hoje me marcou Que foi o maior desgosto Que eu dei na vida dela Certo? Isso me marcou bastante Só que Assim É um foco Você tem que viver O seu sonho Daqui a pouco 10 anos 20 anos Sei lá Minha mãe se vai Desse mundo terreno E quem vai ficar Nessa terra Cumprindo uma missão Sou eu Então eu tenho que cumprir Da mais pura forma Que eu puder Ser um cara realizado Profissionalmente Pessoalmente Isso ela não ia permitir Eu seguindo o sonho dela Então assim Foi um conflito Eu sei que muita gente Passa por isso Você não tem o apoio Da família e tal Mas não desista Certo? Porque quem vai viver Isso lá na frente É você Seu pai Sua mãe Por mais que eles Sustentem hoje Por mais que eles Sustentem hoje É você que vai Usufruir isso lá na frente Eles não vão estar aqui Se você for um frustrado Um fracassado Mas eles vão bater palma Pra você lá na frente Minha mãe hoje Ela ama a minha profissão Ela sabe que eu trabalho um dia A escala da PRF O que proporciona A segurança também Na nossa profissão Não é uma profissão Tão conflitante Como as outras Entendeu? Então assim É isso que eu tenho prazer Uma pergunta aqui Uma pergunta em cima disso Porque tem muitas pessoas Realmente que falam Pô, minha família não apoia Às vezes acha perigoso E tal E aí vai de contra Também A uma pergunta Que legal Na tua opinião Porque tantas pessoas Almejam essa carreira A gente sabe Que a PRF Tem muitas qualidades É uma instituição Top de linha Mas por que Tem pessoas que falam Eu não quero PF nem a pau Eu quero PRF Por que tu acha Que as pessoas Almejam tanto isso? Cara Existe uma coisa Antes de Começar a estudar Eu era analista De marketing De uma grande empresa Na Coca-Cola E eu posso lhe dizer Uma coisa Existe uma coisa Chamada Brand Love Que é a boa marca Certo? Então a PRF Ela passa isso Não é que ela seja Uma marqueteira Por si só Como a Coca-Cola Que por si só Se vende Muitas vezes Mas é porque Quem está na PRF Só fala bem da PRF Então isso se espalha Então não é possível Que 99% das pessoas Que estão lá dentro Fale tão bem E não seja isso tudo Quando a pessoa entra Entendeu? Então assim Você vê outras instituições Você vai ver que Um vai falar bem Outro vai falar ruim A PF Você cansa de ver Um agente Um escrivão Falando mal Não sei o que Ou não sendo Feliz na sua profissão Hierarquias E tudo mais A PRF Cara Você tem um prazer Hoje você é um Espetor Você está ali na rua Autuando Combatendo o crime Amanhã você é chefe De delegacia É superintendente Pode ser diretor Comunicação Você volta pra pista Você volta pra pista De novo Você vai pra comunicação Que é um trabalho Interessantíssimo Você ajudou a divulgar O nosso trabalho Se você for pegar Outros estados Não tem um trabalho De comunicação Como está sendo feito Aqui no Amazonas Isso eu lhe agradeço Porque você abraçou Isso pra você Entendeu? Esse amor que você tem É o que todos nós temos De fazer De acordo com a nossa habilidade Você também é um cara Que gostaria de estar na pista Mas você sabe Que ninguém executaria Um trabalho Tão bom quanto você Nessa área Então você abraçou Eu estou falando isso Você abraçou isso pra você Entendeu? Várias outras pessoas Que tem afinidade com frota Foi lá se candidatou Foi trabalhar na frota Entendeu? Administrativamente Isso é o que chama atenção Na PRF Entendeu? Isso que eu ia te perguntar Tu percebeu isso Superou as tuas expectativas Realmente é tudo isso Que as pessoas falam Que tu esperava Será que quando eu entrar Vai ser Essa mesma expectativa Mas vão ser cumpridas O que tu achou? Cara Você Sempre Quando você idealiza Um concurso desse Como carreira fim Sempre suas expectativas São altas Muito altas Só que quando eu entrei Elas foram superadas Assim Numa maestria No extremo Porque se você perguntar Pra mim Tiago Mas não é muito recente Pra você estar dizendo isso Não Você só está há três meses E vai fazer quatro ainda Cara É recente Mas a gente vive isso aqui Intensamente Aí você A gente já foi Convocado Dez horas da noite Pra estar cinco horas da manhã Eu Recentemente fui convocado Pra estar na missão Você acorda Tipo Vibrando Você nem dorme Ansioso Pra trabalhar Cara Então Isso assim É inexplicável Isso supera Antes eu não dormia Porque eu pensava assim Porra Amanhã eu vou trabalhar de novo Hoje eu não durmo Porque é um prazer De trabalhar Entendeu Cara É totalmente diferente É surreal Surreal Cara Que legal Tiago Então Você já até respondeu A pergunta aqui Do Havrele Que ele fez Essa pergunta Sobre anotações Da videoaula Não sei se tu Se sente à vontade Pra falar Mas tu fez algum cursinho Específico Ou tu assistia Professores diferentes Como é que foi assim mesmo Na prática O teu estudo Pronto Eu me sinto Com muita vontade Pra falar Certo Só que Eu deixo um parêntese Pra todo mundo Que tá assistindo A gente agora Que Eu não sou Fã clube De cursinho A Cursinho B Nem faço propaganda Pra curso Eu vou usar O que eu estudei Tá certo Eu Tiago Tavares O que é que eu usei Isso aí Ninguém pode me proibir De falar Ou de fazer Eu vou dizer O curso que eu estudei Não Por mérito ao curso Porque foi o primeiro Que apareceu Depois eu fui vendo No mercado Às vezes o cara Demora demais na escolha E já perde esse time Então assim Quando eu botei assim O melhor cursinho Pra carreira policial Apareceu o que? Alfa Com Cara Eu não cantei pipoca Eu fui lá Comprei Puepe e buff Na outra semana Eu comecei a estudar Então assim Você me pergunta Tiago é o melhor? Cara O melhor A gente sabe que O real Melhor O mundo dos sonhos É você pegar O melhor professor De cada disciplina Se fossem módulos isolados Comprar ele Fazer um resumozinho Bonito de cada um E acabou Só que isso é um dinheiro Absurdo Você vai gostar Um vai estar no focus O outro no estratégia O outro no alfa O outro não sei aonde E aí você vai gastar Absurdamente dinheiro Então se você for dizer assim Qual seria o sim Que você vê Mais completo no mercado E foi o que eu Terminei meus resumos Em cima dele Foi o estratégia Certo? Então comecei pelo alfa E terminei no estratégia Fiz todos os meus resumos Com base naquele PDF Que ele não precisava Você ficar Procurando em outros cantos Ah eu não preciso Caçar direito penal Isso Direito constitucional Naquilo não Você pegava tudo No PDF Tinha tudo Da história da pedra Até Só Tiago Só um parêntese aí Antes de tu finalizar Tu vai falar também Das outras ferramentas Que tu utilizou Porque obviamente Não foram só o cursinho E o parêntese Que eu queria fazer Tiago É justamente isso Às vezes a gente vê Aquele fã clube Ah eu sou alfartano Ah eu sou coruja Cara isso aí pra mim É babaquice Porque os caras Estão podres de rico Você gostou Ver o que é melhor Vai juntando Um curseiro Tem que procurar O que é bom pra ele É a mesma coisa Quando você está doente Você vai no médico Que é popular Ou você quer no melhor médico Que tem naquela especialidade Então O curseiro tem que se acostumar Não é com coisa Barata e popular Não Ele tem que se acostumar Com coisa boa Não dá O que eu vou falar aqui Existem outros meios De você conseguir O material Fulano em compra Vocês racham Tudo numa conta De uma pessoa só E compra Mas o importante É você estudar Com o melhor professor Que seja Entendeu Então é babaquice minha Falar que o cara Vai estudar Pro cursinho A ou B E vai ser aprovado O outro que estudou Pelo C Não vai Vai Depende como o cara Vai fazer Sua metodologia de estudo E ele vai conseguir Então Até porque existem Simulados também Tu fez o ferramento Simulados Isso E se você for pegar Você mesmo Era um cara Que fez Simulados Pelo Missão Eu fiz pelo projeto Que era a maioria Dos simulados Então São concorrentes Entre si São os dois maiores Do mercado Mas Você passou Eu passei também Independente Pessoal Esse negócio De 01, 02 Isso não existe Isso é pra Puro ego O último e o primeiro Vai ganhar o mesmo dinheiro Talvez o último E até mais Dependendo da função Que ele assume Não é não Matheus Então não é assim É indiferente Esse negócio é besteira O cara diz assim É 01, 02 Isso é ego Tá certo Isso é ego E isso é muito bom Óbvio Você estudou Você quer ver o resultado Mas galera Estude pra passar Estude Se você quer estudar Mesmo pra passar Estude pensando Em ser o primeiro Que se você for o último Você vai ser realizado Do mesmo jeito Entendeu Eu nunca tinha Entraído Tiago Deixa eu te cortar aqui Tá Porque tu vai chegar Eu falo demais Tu vai chegar aí É Não sei se tu era um cara Tão metódico Eu fiz até essa pergunta Tanto pro Balheiro De questão de revisão De tipo assim 24, 7 dias Tu controlava Tu tinha uma Essa pergunta aqui Foram várias pessoas Vinícius e Nova Guedes Várias pessoas perguntavam Tiago Fazia revisões O meu método de revisão Nunca foi igual Nunca De nenhuma pessoa Nunca vi ninguém Que dissesse assim Cara eu estudo Que nem o Tiago Nunca Eu inventei isso pra cabeça Por quê? Porque eu tenho Um poder de assimilação Muito fraco Direito pra mim Era novidade Tudo era novidade Só não português Matemática Eu fiz que informática Informática Porque eu mexo muito Com computador Sou curioso Excel Essas coisas Eu já mexei no trabalho Word Powerpoint Então ajudou Mas não que eu Estudasse informática Ou alguma coisa assim Mas vamos lá Como é que eu posso dizer Voltei a pergunta Que eu esqueci Revisão Revisão Como é que era A minha revisão Era assim Eu tirava uma semana Só pra conteúdo novo E outra semana Só pra revisão Porque eu tinha Essa dificuldade De assimilação Eu sempre fui muito Operativo Se você deixar Que eu falava Todinha você não faz Essa live Então assim Eu tirava uma semana Conteúdo novo Outra semana Eu revisava Tudo que eu tinha visto Pra trás Na outra semana Conteúdo novo Na outra semana Eu revisava Tudo que eu tinha visto Pra trás Óbvio que Nas primeiras revisões Vai sobrar muito tempo Porque você vê Pouca coisa E se você fez O seu resuminho É muito rápido Porque tipo Um PDF de estratégia Vamos lá Você resume 100 páginas Em 8 Em 8 páginas 4 folhas Frente e verso Então assim Exatamente Aí você resume ali Faz as coisas importantes De forma Que você não precisa Mais abrir o PDF É pra isso que existe o resumo Quanto melhor O seu poder de síntese Melhor vai ser o seu resumo Isso você vai amadurecendo Com o tempo Também não precisa Se matar Você vai pegando Esse film Então As minhas revisões Eram feitas assim Aí o que eu ia fazer Com esse tempo ocioso Eu ia fazendo questões Sobre aqueles assuntos Que eu ia vendo De forma que Revisando Era uma outra forma De revisar Que tipo Ia fixando De forma absurda Se tem uma coisa Matheus Que eu Que eu me Condenava absurdamente É quando eu errava Uma questão Que eu já tinha Feito Ou eu já tinha acertado Ou eu já tinha errado Se eu já tinha feito Eu tinha a obrigação De saber fazer aquela questão Então eu me martirizava Por aquilo Eu colocava Num 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 caderno a parte Essas questões E refazia 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 É tanto Cara As questões Elas se repetem Você melhor do que eu Sabe Você fez muitos concursos Então eles mudam Uma coisa ou outra Mas os assuntos As tendências Dos assuntos Eles se repetem Então a tendência é essa Show Tiago Seguinte Sobre a prova Cara Tua estratégia de prova Você falou que fez 99 pontos Me corrigir daqui a pouco Se eu estiver errado Mas assim Tu deixou questões em branca Como é que foi Essa tua pontuação Cara Eu fiz 99 líquidos Eu não me recordo agora Quantas questões eu errei Mas eu devo ter errado Muito pouco Porque se eu errar 5 Já são 10 pontos a menos Então eu deixei Lembra em branco 10 Galera Escute bem o que eu vou dizer Eu deixei 10 questões em branco Só que inicialmente Eu tinha deixado 20 E eu disse Rapaz Eu não passo nessa prova Se eu deixar 20 Por quê? Porque a prova estava fácil Eu disse Aí é onde entra Então assim Tiago Então você ia deixar 20 Então você só sabia 100 Cara De saber saber Porque até se você sabe Você corre o risco de errar Então Verdade Quando eu digo assim Você sabia 100 Era assim De 90% pra cima A minha certeza Daquela marcação Que eu fiz na questão Dessas 20 Dessas 20 Eu resolvi chutar 10 consciente Porque é chute consciente pra mim Pelo amor de Deus pessoal Não vai chegar na prova E sair chutando questão Andoletar Não vai fazer isso não Chute consciente é aquele negócio Você viu a matéria Você já viu aquela matéria Você não tem certeza 100% Mas você tem quase certeza Que aquilo que você vai marcar O certo ou o errado É o que É o que É o que é o O resultado daquela questão Então assim Isso é um chute consciente É você ter visto o assunto Você ter se lembrado do assunto E você saber alguma coisa Sobre aquele assunto Fazer conexões Entre matérias Entre coisas que você já viu Fez balanceamento também? Oi? Você fez aquela técnica De balanceamento também? Não Não fiz técnica de balanceamento Mas eu conheço caras Que fizeram Com mais de 25 questões E ganharam Mais de 12 pontos líquidos Com essa técnica De balanceamento Então eu conheço caras assim Que pontuaram 103 pontos líquidos O meu chute mesmo Foi consciente Então eu não sabia Tipo questão de Eu sou muito bom em matemática Mas tinha duas questões De logaritmo Que precisava saber De uma variável Eu não sabia Eu vou chutar Uma questão dessa pra quê? Se eu não sabia Nem por onde começar Então não é isso Que eu estou dizendo pra você Não vai Não vai que é furada É cilada Beleza Show de bola Bacana Caramba Uma pontuação muito boa mesmo Tu tem Pergunta do Everton aí Uma dica pra superar o cansaço Tinha momentos que você estava cansado Lá dos estudos O Vitor até falou Tu vai dormir Tu vai Eu acho muito difícil Algum concurseiro Não ter passado por isso Bate a desmotivação Bate o cansaço Você fica sonolento Se você dorme tarde Acorda cedo Então assim Eu sempre procurei dormir Minhas 8 horas por dia Só que Ainda assim Eu Chegou num determinado momento Que eu estava num ritmo tão louco Que realmente Bati o cansaço Então isso é o cortisol lá em cima Eu fui um nutricionista Fiz uma alimentação Aí quando você junta com uma alimentação Que não é equilibrada Você sofre mais ainda Então você alimenta direito Comam frutas Bebam água Bastante água Certo? E assim Algumas coisas que eu usei Eu usei um medicamento Chamado Teacrine Receitado pela minha nutricionista Ajuda a baixar o nível de cortisol É muito Muito tranquilo ele Mas é manipulado Tá? É tranquilo Não é uma coisa assim Porra Vai mudar alguma coisa Nos meus exames de Santos Nada Ele ajuda a baixar Esse hormônio aí Do estresse Tá? Outra coisa que eu usei Que é bastante usado No meio da galera que malha Eu usei Tríbulos com maca Tríbulos com maca peruana Ajuda também Porque ele aumenta a testosterona Certo? Só que se você tiver uma namoradinha também Coitada da polo Então assim Você tem que tomar cuidado aí Tem que tomar cuidado aí Com esses zezinhos Eu vejo Tiago A pergunta do Gilauber Na tua opinião Dá pra conciliar hoje PF com PRF Estudo? Perfeitamente O que é que eu Tiago faria? Certo? A prova da PRF Geralmente costuma sair Muito próximo da PRF Muito, muito próximo Eu amo a instituição Que eu estou Mas não vou dizer Você não estude pra PRF Cara, se o seu sonho é PRF, estude Agora se o seu sonho é ser federal Não importa o que seja DEPEN, PF, PRF Faça o seguinte Estude o mais completo As disciplinas são afins para os três E aí o que estiver mais próximo Você adiciona esse que está mais próximo Então Qual seria a minha dica de ouro? A PF já tem data marcada da prova Estude pra PF Sem terem pra quê Esqueça a PRF agora O que é que você vai fazer? 70% do edital é igual Então esses 70% você pega Ah, mas o meu sonho é PRF Então você vai adicionar Todas as matérias da PRF Fora dos 70% Então você vai ficar os 100% do PRF E você vai adicionar Só o que é diferente Da PRF pra estudar Ah, Thiago Mas vai ficar muita coisa Porque a PRF é 12 disciplinas Junta com 14 da PRF Aí Só que dessas 14 8 Você já está estudando 10 Você já está estudando Você vai adicionar Uma contabilidade Uma estatística Certo? Ah, Thiago Mas mesmo assim Vai ficar pesado Vai Aí você tira matérias Que você tem facilidade Mas você não tira de estudar Você tira apenas ela Do seu ciclo de conteúdos De aprimoramento Você vai fazer revisões Periódicas nela Mas aí você vai tirar O tempo que você tinha Dedicado pra estudo nela E você vai adicionar Uma contabilidade Da vida daquela No horário que você estudava ética Olha matérias que dá pra estudar Facilmente Quando o edital sai É ética Direitos humanos Geopolítica Geopolítica Isso aí Nós aqui Nós dois aqui Estudamos depois Até a resolução A gente pegou depois Até a resolução A gente pegou depois Não Ética vinha antes Direitos humanos também Mas a gente estudou depois E ninguém vai morrer Por causa disso Entendeu? Tira essas duas Que já dá um desafogamento Aí no seu cronograma E bota a contabilidade Estatística E corre pro abraço Você já tem data marcada Não esqueça isso Pronto de bola Tem uma pergunta Que é bem interessante Tiago Porque tu falou Que passou pra Policial penal Que hoje é policial penal Aí a pergunta é o seguinte A pergunta é o seguinte Do concurseiro sério Peraí 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 Manda um abraço aí Pro meus amigos Que estão assistindo Que eles estão lá Na penitenciária Assistindo essa live Mandem um abraço Tô de bola Grande abraço aí pessoal Tem muitos Tem muitos colegas Que mandam mensagem Aqui no direct Que são a GPEN Policial penal Estão pensando aí na PRF E a pergunta é sobre isso A maioria das pessoas Quando passam Um concurso Relaxam O que fazer Pra evitar Essa queda de rendimento Cara É o seguinte Todo mundo Todo mundo Isso é hipocrisia Você pode dizer Que a pessoa não relaxa Não quer tirar uma férias Você assim Passa no concurso Não quer pegar seu dinheirinho Viajar Fazer uma viagem Descansar Você quer O problema é você Postergar essa viagem É você ficar Quatro horas Quatro meses Viajando Entendeu É você não dar um stop Nessas suas férias Eu passei no AGT Eu tive também Meu período de lazer Que não passou De um Dois meses Acabou Agora você tem Que ter uma cabeça Muito boa Pra isso Porque senão Você larga E não volta mais É que nem droga Entendeu Depois que você entra Pra sair é difícil Aí se você sai Qualquer coisinha Se alguém lhe oferece Você cai de novo Então é assim Tira suas férias Se você tiver que tirar Não vou dizer Pra você não tirar Descansa Mas tem uma data Pra voltar já Eu vou sair de férias Dia tal E vou voltar dia tal Pronto É o que eu tô te dizendo Desde o começo da live Você tem que ter Um estudo saudável Você tem que ter Um dia a dia Saudável Senão você vai adoecer E se você não passar Você vai Aí é que você vai Se martirizar Meu Deus Eu tô quatro Cinco Seis Sete Anos Cara O meu irmão estudou Quatro anos Pra passar num concurso De receita estadual Que é um concurso Assim Altamente difícil E você manter Essa motivação Quatro anos ali Óbvio que ele Teve os Altos e baixos deles Óbvio que ele Teve momentos Que ele abria A tela do computador E não queria saber De estudar Óbvio Todo mundo passa por isso Mas é importante Você nem que seja Uma hora Duas horas Nem que sejam questões Ó no dia Que eu não tava Com saco pra estudar Eu abri aqui Fazia 500 questões Porque no instante O cara faz Sete e errada ali Ó É Sete e errada Errada Ele faz no instante Então não vai dizer Pra mim Que que é Ah meu Deus Não Uma cepada O cara faz Vai no banheiro Dá uma mijada Já fez 100 Então Então Tão de bola E aí uma pergunta Aqui do Neto Tiago Quando tu começou A sentir Que dava pra passar Tinha aquela segurança Esse concurso É pra mim Dá pra passar Segurança 100% Eu nunca tive Mas depois que eu cheguei Nas casas dos 80 Isso me permitiu Ter um conforto Mais difícil Do que chegar Na casa de 80 90 Num simulado Cara É você manter O alto nível É a mesma coisa Quantas vezes o Anderson Silva Foi campeão do UFC Várias vezes Mas ele conseguiu se manter 10, 20, 30 anos Não Uma hora o rendimento dele caiu Por que caiu? Existem vários motivos Então assim O mais difícil Do que você Chegar lá Acredite É você manter Alta performance Então você conseguir 80 questões Simulado 90 Tá sempre ali Cara É muito 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 difícil Porque você Primeiro Já vai bater um conforto Uma zona de conforto sua Aquele achismo Você É natural Você começa a achar Que sabe muito Mas Você começa A negligenciar Suas revisões E aí você Começa a cair A tendência é essa Me escute Não caia Isso é muito normal Tiago Tem umas pessoas Que perguntam aqui Deixa eu me perder Agora Não Horas não Tem 44 minutos Perguntam muito De uma zona Que as vezes O cara estaciona Ali na zona Dos 60 70 Teve essa fase Como é que tu passou Dessa fase Ó Eu tive essa fase Eu tive Eu acho que a maioria Dos concurseiros Lá tem essa fase Como fazer Pra você Pular as fases Do ser sempre Você tem que Fazer um estudo Direcionado É o estudo qualitativo Que eu te falei Onde é que eu estou errando Quais questões Quais tópicos Eu estou errando E eu tive esse estudo Onde é que eu mais errava Em direito administrativo Era atos Eu odiava Matéria de atos Eu passei a estudar atos Toda vez Que eu pegava Direito administrativo E passei a não errar mais Então Esse é o estudo É o estudo Direcionado É o estudo qualitativo Você tem que fazer Porque se você Não ultrapassa Essa barreira E outra Se cair a porra Da matéria Que você é ruim Você vai errar Essa merda E aí Você não pode dar chance Ah, mas são 14 questões De exatas Eu vou deixar exatas E vou detonar nas outras Travou? Voltou? 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 Pronto, pra mim voltou Voltou Então se você Se você não fizer esse estudo qualitativo Vai ter determinados assuntos Que você vai se perder E pode ser aquela questão Que vai Quanta gente chegou pra mim E falou Pô, fiquei por duas Cara, é tão triste Você bater na trave A bola ali Que canto Só falta você chutar pro gol Já tirou o goleiro Já fez tudo O que é que faltou? O que é que faltou? É azar? É não Foi esse estudo qualitativo Que eu nunca deixei Matheus Eu nunca deixei Eu ia lá Vamos supor Eu estudei Os três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Cara, eu fiz meus resumos Se eu ia lá No QConcurso Que era a plataforma Que eu usei de questões Fazia algumas questões Sobre esse tema E errava Velho Eu anotava essa questão Porque muito provavelmente Eu não vi Nem no PDF Nem na videoaula É uma novidade É uma questão mais bem formulada É uma súmula É uma coisa que pode cair E eu ia lá E anotava É por isso que meu resumo Ela é todo cheio de anotação Nos canta Assim, sabe? Porque é complemento do complemento Parece uma coxa de retalho Mas eu não deixava Essa brecha Essa margem Pra dar erro Poderia acontecer Cara De eu não passar Poderia Mas eu sempre fui nessa Eu sempre fiz Esses tapas buracos Pra não deixar Entendeu? Bom Tiago Assim A gente sabe que o concurso Você falou que estudou Dois anos e dois meses Pra PRF Dois anos e dois meses E hoje nós estamos É assim, né O concurso tem uma previsão De sair lá Pra 2021 Mas não é algo certo E assim Muitas pessoas Às vezes Não conseguem estudar Por muito tempo Um ano Um ano e meio Acho que Ah, não Eu não vou conseguir Qual o conselho De alguém que estudou Dois anos focado E conseguiu O seu primeiro lugar O que tu diria Pra essa galera Que hoje Tá até desanimado Achando que Dada a hora De começar O que tu falaria Pra essa questão O que eu posso dizer É que Eles tem que aproveitar O cenário Que a gente tem hoje É um presidente Que realmente Tá apostando Nas forças federais Eu desconheço Eu desconheço O presidente Que tenha feito Dois concursos Assim Da PF Tão perto Assim Já teve Histórico da PRF Também De um ano e outro Teve Então tem que aproveitar Porque se ele vai Lançar um da PF O sindicato As forças da PRF Também vai bater em cima Porque querem Esse exonumento E as forças federais Então não se preocupe Que se vai ter prova Da PF Com certeza O nosso sindicato Vai bater forte Pra abrir um novo concurso O nosso efetivo Ele tá defasado Ele tem um déficit Muito grande Então O que você pode tirar De lição disso É mais um ano Que você tem Pra se preparar E um ano Pode parecer muito tempo Mas na verdade É pouco tempo Pra aquela galera Que tá nos 70 É a hora de chegar Nos 80 Pra aquela galera Que começou É estudar Meu irmão É pegar O edital Rasgar com o dente E dizer Essa vaga vai ser minha Você vai beliscar Essa vaga Nem que seja A última A penúltima Antepenúltima Mas você vai beliscar Porra Quantas gente O concorrente é você Exatamente Quanta gente Matheus A gente viu No nosso curso de formação Que estudou 5, 6 meses Cara é possível Imagine com um ano Você tem um ano Você que tá Escutando essa live E quiser começar Hoje Você começa E vai chegar Em alto nível De rendimento Daqui pra prova Da PRF Pare de se botar Limitador Muleta Ah mas eu tenho filho Ah mas eu tenho mulher Então desista meu filho Porque tem tanta gente Que tem problemas Muito maiores Cara eu conheço Gente que teve câncer E venceu o câncer Durante as fases Do concurso Da PRF Cara Se você não tem uma ideia Se você não tem Uma coisa Tão motivador Quanto isso Tem tanta gente Que teria um câncer Vamos supor Defiaria Desistiria Do mundo Da vida O cara foi lá Combateu o câncer Fez a prova Passou e tá curado E tá aí Entendeu Então você tem um ano Tem um ano pela frente Vai lá Pau na máquina Como o rapaz aí tá dizendo É isso aí E realmente Às vezes a galera Assim é muito Imediatista né Tiago Não pensam nesse processo Que você viveu Muita gente assim Fica pensando Pô O cara foi em primeiro lugar E tal Mas quantas noites Eu lembro que tu postou Algumas fotos Um tempo desse De TBT Tu madrugando Tu fazendo Sabe Uns processos Que eu achei bem legal Eu tenho Duas idosas Na minha casa Uma de Minha mãe tem 69 Minha tia 79 Minha tia tem Alzheimer Minha tia passava o dia Brigando com minha mãe Porque pessoas que tem Alzheimer Também são Ficam mais nervosas Estressadas Então ela me perguntava Uma coisa 15 vezes Ela tinha mania de limpeza Ela ia lá no meu quarto E ficava abrindo Fechando porta E se eu trancava Ela ficava batendo Então assim O meu horário de estudo Até isso você tem que se planejar Porra Mas eu tenho um cão Que fica latindo Meu vizinho Meu vizinho tinha oito cachorros Ficava latindo o dia todinho Mas o cachorro uma hora dorme Eu não ia jogar vendendo Pela parede Pra ele morrer não Mas uma hora o cachorro dorme Então assim Madrugada Não era o meu melhor horário Mas pra mim Teve que ser o melhor horário Por causa dessas condicionais Entendeu Então a pessoa que tem filho A pessoa que trabalha Sempre tem um jeito Você que pega transporte coletivo Estuda o transporte coletivo Tem vídeo aula Áudio Tem áudio Tem não sei o que Tem construção em áudio Tem direito administrativo em áudio Tem tudo Porque você procurar E no mercado tem Entendeu Tem o Mateuzinho falando em áudio Tem tudo Você procurar na internet tem Estúdio Não usa Deixa eu te perguntar Deixa eu te perguntar Meu amigo Lá na polícia penal Quanto era a questão De remuneração lá Porque Eu não sei se A questão de remuneração Também foi uma motivação Pra ti Era metade Do que a gente ganha hoje Certo Se você for falar pra mim Matheus Eu até falei isso E volto a dizer Cara Quem tá pensando Que vai ficar rico na PRF Não vai Desista Você vai ter uma qualidade de vida boa Você vai conseguir viajar Eventualmente Algumas vezes No ano Mas não Não dá pra você Irricar e ficar Só se você montar Alguma coisa por fora Investir seu dinheiro Aí dá Beleza Mas O dinheiro Por si só Não vai sobrar horrores não Principalmente quem traz mulher Ou a mulher que traz o marido Vice-versa Que tem que ajudar um ao outro Pra se construir Numa localidade Onde provavelmente É só um trabalhando Então tem uma diferença Muito grande na PRF Dependendo da localidade Já no agente penitenciário Não tinha isso Todo mundo ganhava igual Certo A diferença que existia lá Era de extra Quem fizesse mais extra Que tinha um limitador de 5 Só que 5 extras Aonde eu tava Equivale a 1 extra da PRF Então assim 5 dias De 12 horas Pessoal Que eu trabalhava Equivale a 1 de 12 da PRF Então assim Essa diferença É gritante Essa diferença É gritante Eu ganhava 5 mil bruto No agente penitenciário Do Ceará Show de bola A gente vai continuar Eu não sei como é que tá A tua carga de celular aí Pessoal Do Thiago A gente ainda tem Algumas perguntas Eu não sei se a galera Ainda garante aí Pra gente fazer Continuar Se tá tudo bem Pra te continuar Tiago Porque já vai encerrar Eu tô com 42% Quando ele tiver Com 20, 10 Ele avisa Tá certo Aí eu aviso pra ele Tranquilo Pessoal Então vocês Aguentam aí Mais uma horinha Mais uma horinha Não Mais uma meia hora Que a gente vai já Encerrar a live Porque vai acabar o tempo Aí ele vai pedir Aí a gente abre de novo Se não tiver Nenhum problema Pra ti Tiago E pro pessoal A gente continua Tranquilo Tranquilo Sim Tiago Quero mandar um abraço Aqui pro pessoal Antes de a gente Continuar as perguntas Vamos falar de redação Eu quero que daqui a pouco Você fale de redação Tá Mas antes de a gente Ir pra redação E tal Eu já quero fazer um convite Para as pessoas Que estão aqui Nós estamos agora Com quase 180 pessoas Online Tá Na sexta-feira Tiago Vai ter uma pessoa Top aqui É meu plantão Mas eu vou dar um jeito De ver Tranquilo Olha só gente Um convite pra vocês Sexta-feira Eu não sei se tem mulheres Cadê a mulherada aí Rapaz O pessoal que estuda Pra concurso Policial As mulheres Sexta-feira Eu vou estar aqui Entrevistando A Pâmela SOS Um abraço aí pro SOS Rapaz SOS SOS Grande abraço aí Parceirão Tá Então olha só Tiago Sexta-feira A Pâmela Vai estar aqui também E a gente vai conversar Sobre a parte Sobre a trajetória dela Experiência dela Uma grande Policial aí Bem seguida No Instagram E vai estar aqui Com a gente também Beleza Mas vamos continuar Vamos continuar O pessoal ainda tá aguentando Tanto café Tá com teu café aí também Tiago Arregaço Bora Vamos lá Vamos dar um abraço aqui Tiago Manda um abraço aí pro pessoal Um abraço Pra todo mundo Tá mandando beijo Palma Coração Um abraço aí pessoal Pessoal da minha cidade Um carinho especial Aí o Tiagão Que tá aí PRF também Passou aí Foi da minha sala Me deu curso de formação A galera aí Nanara Pessoal aí Um abraço Não vou conseguir Botar a tela toda Tá Mas Vamos seguir Vamos seguir então aqui Tiago Vamos lá Vamos falar um pouquinho Sobre a sensação Sensação de ser aprovado De ver o nome na lista Como é que foi pra ti Ver teu nome lá Primeiro lugar E tal É seu cara Cara Eu vou te contar uma coisa Muito engraçada Muito engraçada Engraçado porque já passou Mas pra mim na época Foi assim Um balde água Como eu te disse Mamãe não gostava Que eu fosse carreira policial Cara Ela tava Ela tava Eu acho que minha mãe Nunca torceu tão contra Como ela torcia Pra eu não ser policial Pra eu não ser policial Né Porque ela não sei Ela não Ela não procurou Saber Como era a carreira Da PRF E tal Depois eu fui filtrando Isso na cabeça dela Mãe A senhora vê No jornal Assunto sobre a PRF Falando de troca de tiro De não sei o que Porque a preocupação da mãe É isso Que ela perdeu o filho De um dia Pra noite Não vejo Então por que Essa preocupação toda É meu filho Você tem razão Ela foi aceitando aos poucos Mas na época Ela não aceitava O que é que aconteceu As duas vezes que saíram Cara O resultado O primeiro Foi o preliminar O preliminar Eu já tava bem Tava com 86 pontos Aí eu disse Meu irmão Tá bom demais Tá pra entrar Eu me baseando Na edital anterior 63 o cara entrava Aí o amigo meu Me ligou Que é daqui do Amazonas O Marcel Me ligou Tava na academia Como eu cheguei em casa Delegação da atendida Aí eu disse Pronto Morreu alguém Foi que esse cara Teve um infarto Aí liguei pra ele O que foi Aí ele Macho Tu passou Tu passou Tu fez Porque ele já sabia O meu gabarito Eu sabia o dele A gente tinha trocado os gabaritos É o porquê Mas tu fez 36 pontos Mas tu achou Deve tomar Aí eu beleza Não Mas vamos Vamos ter uma parte aí Porque entraram com recurso Mandar de segurança Não sei o que E depois saiu O oficial Rapaz Quando saiu O oficial Que tinha 99 líquidos Aí Bicho Quando saiu O meu nome Quando saiu O meu nome Que tinha lá Nota da redação 18.45 Que era valia 20 E 99 No ponto líquido Bicho Eu saí que nem um doido Gritando no meio da casa De cueca Bati na porta De madeira lá De casa Tá lá Meus cinco dedos Tá até hoje Lá nessa porta E minha mãe Olha o que Minha mãe disse Meu filho Não deu dessa vez Mas na próxima Dá certo Aí eu disse Mãe Eu passei Aí foi pronto Aí eu saí correndo Deu um doido Na casa Ligando pros amigos Pô cara Que legal O Marcel É nosso parceiro Também Um grande abraço Aí o Marcel Gente boa demais O Marcel Me deu uma força Um dia desse Enquanto eu tava Provaendo na caixa A mulher dele Na caixa Eu já ligando Pra ele Gente boa demais Cara que legal Tiago É legal Porque assim O que eu procuro Fazer aqui no Instagram Tiago No meu Instagram É mostrar pras pessoas Que nós somos gente Como eles Entendeu Nós não temos Nenhuma habilidade especial Que nós não somos Nenhum gênio Nenhum ET Nós somos pessoas comuns Que fizeram O que nós estamos falando Pra eles fazerem agora Não é verdade Tiago Exatamente Cara É isso que você falou É real A gente já esteve Do lado de lá Talvez Pessoas ainda tiveram Condições Bem piores Do que a gente Você tem Mulher Tem filho Todo mundo que lhe acompanha Sabe disso Não é segredo Pra ninguém Você é um cara Muito inteligente Muito dedicado E muito disciplinado Então assim O segredo de tudo Pessoal É disciplina É foco É constância Não é clichê É isso Se você botar isso Na sua cabeça Você vai conseguir Realmente Quem está estudando Não se imagina Como vai ser Daqui pra frente Mas cara Se tem uma frase Que eu nunca esqueci Do meu irmão Foi o seguinte Ele disse Pô mano Tu está aí há 4 anos Estudando Quase 4 anos Estava 3 anos e ponto Quando ele passou E ele passou Um ano e meio Pra ser chamado Depois Aí Ele dizia assim Tiago Eu não sei quando Eu vou passar Mas eu sei Que eu vou passar Não importa quando Se eu não desistir Eu vou passar Eu sei que eu vou ter Meus altos e baixos Eu sei que eu vou Bater na praga Mas eu sei Que se eu Que se eu desistir É que eu nunca Vou passar E lá na frente Eu vou me perguntar O que é que aconteceria Se eu tivesse continuado Existe sensação Pior do que essa De frustração Não existe Então Se você não quer ter isso Cara Outra coisa Que eu posso te dizer É que eu passei Minha vida toda Dizendo Porra Eu não fui o que eu queria ser Eu fui o que os outros Queriam que eu fosse Eu fiz faculdade de direito Mas não Não passei no vestibular Porque minha mãe queria Que eu fizesse Eu fui pra empresa privada Porque o pessoal Queria que eu Eu seguisse Na carreira de administração Eu fiquei muito tempo Na empresa privada Recebi a promoção Atrás de promoção E graças a Deus Aconteceu um evento Dentro da empresa privada Que me fez sair E buscar essa felicidade Esse auge De realização profissional Que eu tenho hoje Porque Eu escolhi ser Uma coisa diferente Quando você bota Seu currículo De porta em porta E você aceita Ser chamado Pra um ou outro Porque paga melhor Uma coisa ou outra Outra coisa É quando você Quer ser Você decide ser E você é Porque concurso público É isso, é meritocracia Só depende de você Você é o principal concorrente Entendeu? Ah, só tem uma vaga Porra Minha ex-namorada Passou um concurso De uma vaga Eu coloquei Eu incentivei Ela estudar Ela foi lá Pra RM2 Que é um carro Da Marinha Temporado E foi lá E foi a primeira colocada Então assim Não é muleta Não é muleta Pessoal Estude Se tem uma vaga Essa uma vaga Pode ser sua Só não vai ser sua Se você já colocar Na sua cabeça Que não pode ser sua Entendeu? É verdade É pronto, cara É verdade Legal Legal você falar isso, Thiago Porque as vezes As pessoas criam muito O que eu sempre falo aqui Crenças limitantes Aquilo que elas não vão conseguir Eu passei por um concurso Realmente também Que eram quatro vagas Lá E eu já achava assim Caramba Eu só dependo de mim mesmo Ir lá E fazer minha parte Imagine um concurso Como é o nosso Que é mil vagas São mil vagas Mil vagas O PRF 500 Ah, já teve história Da PRF Botar mil vagas E chamar três mil Então assim Cara É difícil É difícil É muita concorrência São 130 mil pessoas Esse nosso Mas pessoal Não é impossível Tem muita quantidade A quantidade de vagas É muito grande Então as notas Oscilam bastante Entre um estado e outro É uma coisa que vocês Têm que saber também Se for regionalizado Depois Pesquisar Como é a regional de vocês Pra onde vocês vão Porque assim Eu acredito que Você não Que daqui Você sabe a realidade Do seu estado Eu vim lá do Nordeste Não sabia a realidade Do Norte Então assim Não tive muita pesquisa Eu realmente fiz Porque meu amigo Me convidou Vim a fazer Eu vim E pronto Acabou Se não sei Graças a Deus Legal Eu queria te perguntar Sobre isso daí Como é que foi a tua mudança Como é que tem sido A tua adaptação aqui Tem gostado Fala aí Seja sincero Quero ver essa seriedade Cara Eu Eu vou ser sincero Quando eu cheguei aqui Eu Não tem como eu não dizer isso Tá pessoal É É É um fator que realmente É complicado Porque eu já trabalhei Muito viajando Mas eu tinha certeza De que eu ia voltar E eu ia ver minha mãe E eu ia ter aquela minha rotina Então houve uma quebra de rotina Antes eu estudava todo dia A primeira grande quebra foi essa Eu não estudo mais A gente estuda pra se atualizar De coisas inerentes a PRF Mas eu não estudo mais Como eu estudava antigamente Houve uma quebra de vínculos De amizades De familiares Então assim Isso dói bastante Tiago Rapidinho A gente Tu vai me responder de novo Isso aí Tá Tá dando 20 segundos Vai encerrar a live E nós vamos chamar de novo ao vivo Então ó 175 pessoas Pessoal Quero todo mundo lá Pra gente fazer um encerramento top O Tiago vai falar de redação Como ele se preparou pra redação Beleza Vamos falar da mudança Da vida dele aqui no estado E a gente vai encerrar Pra que vocês possam ficar aí motivados Beleza Tiago Vamos lá Bora Bora E aí